Olá, malta! Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não conhece, meu irmão é Mónica, tenho 15 anos e eu não faço vídeos há algum tempo. No entanto, aqui estou eu, de volta, ao YouTube. Olá! Bem, para o vídeo de hoje, eu resolvi enfrentar com vocês os meus 20 objetivos para o próximo ano, que é 3 de novembro. Pronto, eu tenho aqui tudo super bonitinho, organizadinho. E, já agora, para quem costuma acompanhar os meus vídeos, costuma ver de cabelo sempre solto, eu as decidi apanhar. Não sei se gostam, espero que gostem. Se não gostarem, well, é lidar. Mas pronto, bora lá começar com os meus 20 objetivos para o ano de 2020. O meu primeiro objetivo é fazer as coisas mais amigas do ambiente. Isto aqui é mais, é assim geral, assim, contudo, fazer as coisas mais amigas do ambiente, porque acho que cada vez mais nós andamos a falar do ambiente e enriquecimento global. E há cada vez mais coisas amigas do ambiente que podemos alterar na nossa vida, por exemplo, ao invés de usar palhinhas de plástico, sei lá, usar palhinhas de bambu. Pronto, são coisas que qualquer pessoa pode fazer e que com o tempo acabam por ajudar o ambiente. O meu segundo objetivo é ler 10 livros. Eu, este ano, apenas li 1 livro. E eu comprei maços de livros, ouvi livros à minha mãe. Por isso, sendo a vida que um dos meus objetivos é ler mais, estudando tanto que isso é específica e ler 10 livros. O meu terceiro objetivo é subir as minhas notas. Bem, eu estou no décimo ano e acabei há pouco tendo o meu primeiro período e pronto, já fiz as minhas notas. E elas não estão más, mas também não estão assim como eu queria. Por isso, em 2020, eu vou-me esforçar e vou ter milhares de notas. O meu quarto objetivo é ter 20 em algum teste. Não tem assim grande explicação. Acho que só quero ter um 20 para provar a mim mesma que eu consigo. Porque eu devido imenso de mim mesma. Por isso, eu sei que consigo ter um 20. Por isso, eu vou ter um 20 em alguma coisa. O meu quinto objetivo é um bocadinho a abalar os meus últimos 10 objetivos, que é ser menos perfeccionista. Bem, eu sou de ser perfeccionista. É assim, eu às vezes, eu mando-me tanto abaixo porque tem de ser tudo perfeito. É ridículo. É assim, Mónica, tu consegues fazer as coisas, tens o teu ritmo. Vai com calma, Mónica. E eu estou a falar com vocês, mas isto aqui é uma mensagem. Quando eu estiver a editar, eu vou ouvir-me e vou ficar tipo assim. Yes. Pronto. É isso. Outro objetivo que eu tenho é... Desparar de transmitir boas energias. Porque é assim, eu ultimamente tenho conhecido pessoas muito negativas, mas também tenho conhecido pessoas que me trazem uma energia tão boa e depois eu começo a olhar para elas e eu fico tipo... Meu, eu sou tão negativa ao lado destas pessoas que eu sou ridículo. Pronto, basicamente quero ser mais positiva, quero mudar o meu mindset. Energias negativas são muitas, muito e dezenove. Period. Relativamente a isto, relaxar mais. Parar de fazer tanta overthinking. Mónica, chill, chill. You gotta chill. Outro objetivo é um objetivo assim muito mais pessoal, que é ter a certeza que as pessoas que me rodeiam sabem que me preocupo com as mesmas. Porque, pronto, se estás perante a minha vida, acredita, eu preocupo-me contigo. Embora eu não o demonstra, eu tenho muita dificuldade em mostrar sentimentos às pessoas. E isso é um bocadinho mau, porque, sei lá, eu sou muito reservada, fui habitual a ser muito reservada, então às vezes é um bocadinho difícil para mim mostrar às pessoas que eu me preocupo e assim. Mas, eu vou tentar melhorar isso. Outro objetivo é consumir menos fast fashion. Por exemplo, comprar mais roupa vintage. Esta camisola é vintage. Sei lá, começar a ir àquelas lojas que, pronto, às vezes podem ser mais caras, mas, se calhar, se pensarmos bem, talvez seja melhor investir dinheiro numa peça que nos dure muito mais tempo, porque, sei lá, ir à primária e comprar um monte de coisas que não nos vão durar nem sequer um ano. Estão a ver a minha ideia. Para além disso, a roupa que não é fast fashion tem tendência a ser muito mais estilosa e muito mais única. E eu sou uma pessoa que gosta muito de moda, por isso, acho que é giro. Para além disso, a fast fashion é horrível para o ambiente. Então, isto aqui até acaba por condizer com o meu primeiro objetivo. Outro objetivo é viajar. Viajar é algo que eu não faço há imenso tempo e, sei lá, quero viajar. Às vezes nem é de sair de Portugal. Quer dizer, eu gostava de sair de Portugal, mas, por exemplo, apanhar um comboio com amigos e ir ao Porto. Ser mais grata. Com isto, assim, eu tenho de pensar e eu realmente devia agradecer mais pelo que eu tenho. É assim, nós temos sempre a sorte em ter uma casa, em ter uma família, em ter roupa, em ter comida, sei lá, tudo. Devíamos agradecer. Devíamos agradecer por estar vivos, por poder andar na escola, por poder aprender. Há tanta coisa que nós devíamos agradecer e não agradecemos. E, sei lá, eu comecei a pensar, imaginem que um dia vocês perdem isso e só aí é que vão dar valor. Outro objetivo que eu tenho é estar mais ativa no YouTube. Eu sei, eu não tenho nada muito a ativar no YouTube e, honestamente, eu não vou estar aqui com desculpas, mas é sem dúvida algo que eu gostava imenso de fazer e, yeah. Outro objetivo, procrastinar menos. Eu sou a pessoa mais procrastinadora de sempre, por isso, olhem, se vocês tiverem vídeos motivacionais para eu não procrastinar, eu aceito. Deixem na descrição, deixem nos comentários, como quiserem. I need them. Outro objetivo é beber mais água. Água faz bem. Bebam água. Eu preciso beber mais água. Fazer mais exercício. Eu gostava imenso de ficar com pedominais, com as peduninhas definidas, mas isso se calhar não vai acontecer, por isso, acho que eu vou ficar apenas pelo fazer mais exercício. Um dia chegam os abdominais e as peduninhas definidas. Outro objetivo que eu tenho é aprender uma língua ou acabar de aprender uma língua. Especialmente alemão. Eu gosto imenso de alemão. Ich schlage in Deutsch. Und mein Name ist Mónica. Wie geht es? Mich geht es gut, danke. Já, quero desenvolver mais o meu alemão. Porque acho que alemão é giro. E o meu último objetivo, é um objetivo bastante random, mas não deixa de ser um objetivo, que é chegar aos 10k no Instagram, porque eu quero dizer às pessoas que façam swipe up. Porque infelizmente essa coisa dos swipe ups é só para a gentinha que tem mais de 10k e eu não tenho 10k, por isso, olhem, sigam-me no Instagram, façam esse favor, para dizer que eu chego aos 10k, pronto, é isto. Quer dizer, façam swipe up. Ridículo. Eu sei, mas é ligar. Pronto, Malta, estes foram os meus 20 objetivos para o ano 2020. Eu espero mesmo que tenham gostado, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, para eu no futuro poder dizer façam swipe up. Pronto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Digam-me nos comentários se têm algum objetivo para 2020. E pronto, é isso. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.